Mais um episódio incrível de Attack on Titan, várias revelações, né? Episódio 8 da temporada 4. Cara, muito maneiro. Vamos aqui discutir um pouco sobre esse episódio. Vem com a gente aí. Fala, galera. Pai Nerd. Filho Nerd. Então, depois do desafio, estou totalmente atualizado. Já posso agora acompanhar. E hoje foi dia de... Episódio 8 de Attack on Titan. Todo domingo. Muito maneiro esse episódio. Mais um episódio sensacional. Cara, essa série entrou assim. Viciei, viciei. Pena que tem que esperar mais uma semana. Mas vamos começar um pouquinho aí sobre o episódio. Avisando pra quem não viu. Tem spoilers, claro, que a gente vai estar discutindo o episódio. Se você não tem problema, ou se você já viu, fica com a gente. Se você não viu, vai lá, vê o episódio e depois volta aqui pra gente bater o papo. O que você achou do episódio? Legal. É só isso. Antes disso, peraí, vamos falar como é que... O começo do episódio, né? O episódio já começa com a luta lá do Eren contra todos os titãs, que a gente viu no episódio passado. É, não todos não, né? Na verdade, foi só ali. A maioria morreram ali. Morreram não, né? Um morreu, né? Sempre queimada, né? Mas eu achei a luta bem legal. Só achei ali muito rápido, né? Na verdade... Mas é porque a luta, na verdade, era do episódio anterior. E aí, essa luta foi só um final. Pra acabar a luta. Tá, mas na verdade, parece ele e o Reiner, né? E você fica esperando que vai ter alguma coisa a mais, um visual diferente, mas... Não, é só um soco ele cai no chão. É o que parece saudade, que ele tá aqui no visual, porque ele não tá... Totalmente. Ele ainda tá debilitado ali. É porque tem aquela coisa que a gente foi revelado no episódio passado, que as pessoas que têm os titãs só podem se regenerar se eles terem uma vontade de viver. É, e ali no caso ali ele tava já meio... Aham. Já queria acabar logo. E aí, eu não sei, será que isso afentou a transformação dele? É, porque ele só veio mesmo porque aquele garotinho chato ficou gritando ele lá, o tempeteiro, chamando ele, né? Foi o único motivo. Agora, por que que ele ali, o Hélio que não tá no chão, já não pega, pelo menos aquele titã que ele já tinha, já tava detonado ali, já da mandíbula, já não mata ele, entendeu? Ele tava batendo ele no chão primeiro, né? Não, mas ele tem que tirar ali, no caso, cara. Então, primeiro tem que ficar, ele queria bater nele primeiro. Fica batendo, quer matar ele de novo. Quando você vai matar alguém, você vai, você fica, já vai direto e acaba com ele? Não. Mas o bicho, não, ele já tava inconsciente, ele já tava assim, ele tava ali já. Só pegar e morder, pô. Ele queria bater nele mais, ele queria bater nele mais, ué. O cara é mau, só é só, você vai querer já acabar logo, você vai querer pá, pá, pá. É a síndrome do vilão, né? A síndrome do vilão é aquela questão, todo filme, o vilão chega, ele vai contar, pega o mocinho, não vou matar, vamos prender, vamos contar todo o meu plano, pra depois eu matar. Mas ele não tem isso, o Hélio também não tem aquela coisa do protagonista, você vê, mas esse protagonista, quando tá numa briga, por exemplo, ele fica parado, espera o vilão ficar no poder máximo ali, fica esperando. É, não. O Hélio, dois episódios atrás, ele nem esperou acabar a transformação e já foi pra cima do titã de martelo. É, como foi nesse caso também, ele já partiu pra cima ali. Sim, nem esperou, o Hélio só levanta e ele já dá um soco nele. Aí, beleza, acontece ali, eles começam a querer a fuga, né, fazer a fuga ali da galera, que já tá de boa. Agora, uma coisa impressionante também é que você vê que o Levi tava revoltado ali com o Hélio, né? É que ninguém tá, eles não tão bem no lado do Hélio, porque ele sabe que é errado, ele tá destruindo, porque o Hélio quer destruir o mundo, que é só que sobre eles. Mas não é coisa certa, o pessoal lá do outro lado do mundo tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui. É, ele matou muita gente ali, né? Ele fez a mesma coisa que aconteceu no início do... Mas é isso, ele quer vingança. A mesma coisa que ele fez, ele matou criança, matou mulher, matou tudo ali, né? Então, assim, foi complicado. E ele não tá, assim, afetado também. Você vê que quando... No episódio passado, quando a Mikasa, ele fala pra ele, assim, que assim, se você... Quando ela pergunta pra ele se ele entende o que ele fez, isso tudo, eles não falam nada, só ficam olhando pra ela, mas vai de novo a matança. Ele tá meio soltado. Eu acho que o Hélio vai morrer no final do show. É, eu acho que vai acabar. Eu acho que é a única maneira, na verdade, de acabar. Ou vai ser ele morrendo, ou vai ser o plano lá do Zig de fazer que o pessoal de Eldias não pode mais ter filho. Vai ser um dos dois. Eu não acho que o Eren vai ganhar e matar todo mundo. E também não acho que ele vai voltar pro lado do bonzinho, não. Acho que não vai ter aquela coisa... Ah, agora eu vou voltar no seu lado e vou ajudar vocês. Agora, duas coisas ali, né? Vou falar primeiro da coisa, entre aspas, menos chocante. São duas coisas meio chocantes. Vou falar primeiro da morte da Sasha, né? Sim. Bom, entra a menininha, deixar que a menininha entra ali, que a menininha... Não, todo mundo odeia. Todo mundo odeia. Não, assim, mas a gente entende a visão da menina. Não, eu não entendo a visão. Não, não, não. Olha só, vamos pensar o seguinte. Não, 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 não. Vamos ver. A menina, ela tá tendo uma outra ótima, a mesma ótica do Eren. Ela viu um Titan entrar na cidade dela, matar todo mundo, matou a amiga dela que tava do lado dela, entendeu? Essa é a visão que ela tem, ela não tem a visão do outro lado. Mas ela que é burra, olha aqui. Ela agora foi capturada, levou um monte de soco. Por quê? Porque ela achava que com a arminha dela, ela poderia subir lá e matar o Eren. Foi boa, é. Ela quer ir lá em cima, matar o Eren junto com todo mundo, só com a arminha dela. E acabou que ela matou a Sasha, né? Uhum. Tacanagem. A Sasha gostava dela, a bichinha lá esfomeada aqui. O último a palavra dela foi o quê? Foi carne. Entendeu? Foi carne, como sempre. Desde que ela sempre, né, doidinha ali pela carne, desde quando ela roubou a carne lá um tempo atrás. Sim. Aqui dali também foi sacanagem. Aí vem a grande surpresa do episódio, né? Que o Zeke era um traidor desde o começo. Eu já sabia, né, porque eu leio o mangá, mas... Chato. Vou dar spoiler, todo mundo morre. Não, tá brincando. Deus! Na verdade, tinha essa coisa um pouco assim, porque, por exemplo, na hora que ele lá na temporada 3, que ele poderia lá ter trazido de volta o Bertold, né? Mas tava vindo o Levi no mesmo jeito, mas o Levi tava todo... Aham. No meio não tava no jeito pra lutar, se o Zeke se transformasse de novo. Tinha uma coisa meio assim, talvez, mas era bem pequena. Ninguém pensava muito. Ah, não, acho que não dava pra desconfiar. Eu fazia pra dar uma ideia, entendeu? Só na hora que, na verdade, como eu já sabia, na hora do último episódio, que ele fala que o Eren não é inimigo dele, que ele chama o Levi pra luta, né, lá. Eu achei que lá ele ia revelar, mas aí acaba que não, que isso revela agora e depois. Que não revela também, né? Você sabe que é, mas eles não falaram todo o lado deles. Mas, na verdade, ele não tá do lado deles, ele não tá do lado de ninguém, né? Ele tá do lado do povo dele, do povo lá da ilha. Ele não tá com o plano do Eren de matar todo mundo, o plano dele não é matar todo mundo, é fazer com que o Zeke não pode mais ter filho, que aí acaba a raça. Ele quer acabar com a raça, só que não no jeito de matar todo mundo. O Eren quer continuar só com a raça deles, no mundo inteiro. Só que agora, ele tá ali do lado. Tem aquela questão do sangue real. Aham. Será, especulando, não fala, porque você já sabe que você lê o mangá. Vamos especular, né? Vamos viajar aqui sem ele falar, porque ele lê o mangá. Então... Ah, é, um aviso. Ninguém lê os comentários. O comentário de tudo vai ter spoiler. É. Não, deixa o pessoal comentar, ué. Deixa o pessoal comentar, ué. Deixa o pessoal não olha. Não olha. É, quem quiser spoiler, não vê os comentários. Mas, não tem problema. Então, agora que o Jean-Noel tem um sangue real, o Eren pode, só tocando nele ali, ele já pode ter o poder máximo. Mas será que vai ser uma... ele vai deixar o Eren tocar nele numa boa? Mas eles já estão, eles já estão, até agora eles estão no mesmo time. Agora eles estão no mesmo time. Tipo, eles estão... Porque o... Ele vai deixar o Eren ficar supremo e lá mata todo mundo. Porque o Eren também tem que ficar sinistrão, não é pra não ser, né? Mas eles precisam, né? Porque o único jeito de fazer... Ele é o jeito de ganhar a guerra, é contra eles. Porque, tem que parar pra pensar que tem todos os outros. O Eren sozinho, se todos os titãs forem pra cima dele, o Eren não conseguiria ganhar dele. Não, não, não. Mas peraí. Mas se você colocar Bestial, o Colossal e o Eren, que agora são dois. Porque o Eren lê o Matelo de Ferro. É três, né? É. Matelo de Ferro, de ataque e o... Fundador. O fundador. Os outros têm a menor chance contra ele. Não, mas o Bestial, porque o Bestial não tá bem no lado, tá no meu lado. O lado, se quiser... Ou seja, se fosse, por exemplo, seria só o... O Eren. Mas o Amen, que você vê que o Eren, ele não tá no lado do Eren também. Quando você tá olhando pra ele, ele não tá no lado do Eren. O Amen, que gosta de matar, ele vai ajudar o Eren a destruir todo mundo inteiro? Ele não vai. Ele não gosta disso. É... É complicado agora. É só ele, na verdade. É só ele. Não tem ninguém no time dele. É, mas a revelação realmente dessa do Zeke ser um traidor lá do lado deles foi uma coisa assim... Agora tem uma teoria rolando na internet, como é que acaba? É que o Eren, na verdade, ele tá fingindo tudo isso, né? De não ligar pra ninguém e tudo isso. Que ele quer que o mundo inteiro odeia ele. Não é nada. Só odeia ele. Que aí depois, no final, ele vai morrer. E aí, tecnicamente, vai ser um mundo sem ódio. Porque todo mundo vai estar odiando ele. E quando ele morrer, todo mundo vai ficar feliz. Porque todo mundo odiava ele. Essa é a teoria. Ele quer que todo mundo odeia ele pra depois ele poder morrer e não ter mais ódio no mundo. Ah, é bem louco, né? Ok, prova. Porque você vê, vai estar a ilha, vai estar a ilha, junto com a Marley, vai atacando o Eren. Ah, não, não. Então, é uma ótica um pouquinho diferente. Na verdade, a teoria é fazer de uma forma em que os dois se unam contra o Eren. E aí, quando o Eren morrer, tá todo mundo unido. Sim. E também, porque todo mundo vai estar odiando ele. Não vai ter ódio. Porque você tá odiando, tá todo mundo odiando ele. Todo mundo tá contra ele. E depois, quando ele morrer, vai estar todo mundo feliz. Sim, todo mundo vai ficar unido junto. É, a questão da união, então. Aham. É, pode ser uma também. Não sei. O que você acha aí? Você que compõe Attack on Titan, com a sua teoria em cima ali. Você acha que o final vai ser união, que o Eren vai morrer, não vai morrer? Deixa aí, vamos comentando aí. Vamos trazer toda semana também. Recap sobre isso aí. E quem sabe, na semana a gente poderia fazer também um episódio com o que a gente acha do próximo episódio. Já que ele já leu o mangá, eu não leio o mangá ainda. Mas, assim, nem sempre você consegue saber exatamente o que vai acontecer, né? Sim. Porque... Eles trocam algumas coisas de lugares, mas sempre bota. É, você coloca, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer no próximo episódio. Sim, sim. Sim. Vamos dizer, você sabe que vai precisar ter ela na frente. Mas o que vai englobar o próximo episódio, você não sabe. Sim. Então a gente pode estar explicando isso. Então, galera, não se esquece de dar like no vídeo e ficar no canal, que ajuda bastante. É, galera, o canal tá crescendo muito. Quase chegando na marca de mil já. Então, assim, sua ajuda é fundamental pros amigos, familiares. Pra quem já é inscrito, muito obrigado por você estar ajudando esse canal aqui. E vamos pra frente melhorar cada vez mais. Vamos ficando por aqui. Pai Nerd. Pile Nerd. Até a próxima. Pai, tchau. 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 Tchau.